Na segunda-feira passada, nós fizemos, vocês viram os conceitos básicos relacionados ao modelo de elevação digital e agora nós vamos entrar em uma atividade mais prática, só que durante a prática eu também vou apresentar mais conceitos para vocês. A gente vai ir um pouco além do que nós vimos na segunda-feira. A segunda-feira foi a base e agora a gente vai ver mais aplicações, ferramentas, técnicas e eu vou explicando para vocês. Vou pedir para vocês colocarem dois arquivos que estão dados de aula no QGIS, liga o QGIS. A gente vai colocar esse S24W047, que é uma cena do SRTM, que eu expliquei na aula passada, resolução de 30 metros, que tem com o mundo inteiro, que baixa fácil lá no site da OSGS, que é o Serviço Geológico Americano, no site que chama Antexplora e eu vou pedir para vocês baixarem o limite municipal de São Bernardo do Campo. Que aí, colocando por cima, vocês já sabem configurar agora o cor, transparência. Então, se quiserem já deixar o limite de São Bernardo do Campo, só a linha preta e o fundo transparente, lá na simbologia, vocês já podem fazer isso também. Fica mais fácil de visualizar, mas não vai atrapalhar nada a continuidade da aula, não. Então, no QGIS nós vamos ter que baixar o limite, é o limite e o modelo de elevação digital, que é esse S24W047, que ele está aqui, deixa eu abrir a pastinha aqui para vocês verem. Aqui, o limite está na pasta limite e esse outro está na pasta MNT, tem dois arquivos TIF, a gente vai pegar esse aqui, S24W047. Aí vocês lembram como que vocês podem tanto pegar e arrastar para o QGIS e jogar aqui, quando vocês também podem ir no QGIS e aqui no gerenciador de base de dados, raster, para a imagem do modelo de elevação digital, ou vetor, para o limite de São Bernardo do Campo. Essas duas formas mais simples que a gente tem. Tem outras formas, tá gente? Por exemplo, aqui no navegador a gente pode navegar até a pasta que a gente quer, AC dois pontos, aí vou colocar lá o Vitor, meu documento, consigo chegar lá no... Atividade prática, tem aqui também, consigo baixar por aqui, né? Também aqui por dentro do QGIS também pelo navegador, tem várias maneiras de abrir os dados. Agora, uma primeira coisa que nós vamos fazer, que é uma coisa que a gente costuma fazer muito quando a gente abre um arquivo raster, que é muito maior do que a área que a gente quer estudar, é recortar para a área que a gente tem interesse. A gente faz isso tanto para o modelo de elevação digital, quanto faz muito assessoramento remoto também, né? Pega uma imagem muito grande, satélite a gente recorta, porque fica menos pesado para processar, né? Então, vocês vão ir no menu raster, extrair e recortar pela camada da máscara. Tem essa opção de recortar pela extensão, que aí ele... Qual que é a diferença? A gente quer recortar o raster pela linha de São Bernardo, né? Se a gente colocasse pela extensão, ele vai fazer um quadradão aqui. Se a gente for pela máscara, ele vai seguir a linha direitinho com São Bernardo do Campo. Então, tem essas duas opções, né? Aí não vai aparecer nada de fora do produto. É, vai ficar só lá dentro. Então, a gente vai colocar recortar raster pela camada de máscara, extrair, né? E recortar raster pela camada de máscara. Aí ele abre uma outra... Outra janela, não sei o mesmo. Nessa janela a gente fala, a camada que a gente quer recortar é a S24. Qual que é a máscara? É o polígono, né? Que a gente vai usar para recortar. E lá embaixo, né? As outras opções opcionais, a gente não vai discutir muito. Vocês clicam aqui em três pontinhos. Escolhem a pasta onde vocês querem gravar. E o nome do arquivo de vocês. Eu coloquei que é Srt, MSBC, mas pode ser outro nome, né? E aí manda executar, porque ele vai gerar o arquivo só para São Bernardo do Campo. Só lembrar para vocês, né? De evitar no nome dos arquivos, colocar nome com caractere especial, né? Acento, cedilha, mesmo espaço dentro do nome não é legal, tá? Por isso coloca, assim, Srtm, essa setinha baixa, né? O underscore e SBC, por exemplo. É uma prática para a gente evitar erro depois, né? Processamento dos dados. Uma coisa, assim, que ajuda, né? Nesses casos, quando a gente recortar, tanto para sensoriamento remoto, quanto para modelo de elevação digital, é que aí o nosso valor mínimo e máximo, ele já fica, já meio que assim, dentro do que a gente tem de mínimo e máximo na nossa área de estudo. Isso ajuda na visualização, tá? O mais preto vai ser o mais alto aqui, o mais claro vai ser o mais baixo aqui também, né? Isso fica, a visualização vai ficar bem mais nítida desse jeito do que quando você pega uma área muito grande, que aí vai, né, de menos 16 a 1429, né? Então, já ajuda, tá? Só que vamos melhorar essa visualização, tá? Ainda dá para melhorar. Aqui vocês estão vendo que está branco, né? Na verdade, tem pixel aqui, tá? O arquivo TIF que foi gerado, ele ainda é um quadrado, tá? Mas ele é um quadrado muito menor do que o quadrado original, né? Mas ele ainda é um, o arquivo TIF que é sempre um formato de quadrado, só que aqui, os pixels estão com o valor que ele é, que ele é lido como valor nulo, né? Por isso ele não aparece aqui, ele fica transparente. Então ele tem um valor aqui que ele identifica como nulo, então ele aparece só o de cá. Essa parte de cá, ele armazena a memória ainda, para gravar, tá? Ela só não aparece. Fala assim, isso aqui não é para considerar nas análises, tá? Mas ele, o arquivo TIF, o raster, ele é sempre um quadrado, tá? Dentro da forma que o computador armazena, né? A memória e tudo. Mas é um quadrado muito menor, por exemplo, do que o... É um quadrado que ele é só desse tamanho aqui. Muito mais leve do que o quadradão grandão que a gente baixou, sim, no início da aula. Tá? Mas quando a gente puxa um zoom, né? Você faz um limite no município, é diferente desse recorte? É, agora você gravou na memória do computador... Ou recorte? Um, ou só o recorte. E quando você puxa o zoom, não? Não, o zoom não. O zoom ele só visualiza, mas o arquivo continua lá no fundo. Então, se você for agora rodar alguma análise, né? Com o arquivo menor, vai ser muito mais rápido, por exemplo, né? Você tem que processar para a área inteira que não é do seu interesse. Tá? É. Gente, quem está chegando, né? Vamos ligar os computadores. QGIS. Ó, baixa no Moodle os slides da aula e os dados da aula, tá bom? Aí, a gente ainda está bem no início, mas assim, aí tem os slides, dá para correr, dá para seguir atrás. Se tiver qualquer dúvida, é só levantar a mão que eu passo aí, tá? Bom, então todo mundo chegou nessa parte agora? Ainda estão chegando, eu sei que ainda tem gente que está chegando, está chegando lá, mas a gente só abriu os dados até agora. Aí, nós vamos melhorar essa visualização. Como que a gente vai melhorar, né? Vocês vão clicar com o botão direito em cima do SFT, SBC, né? Colocar aqui o que a gente recortou. E a gente vai na simbologia, tá? Que é, né? Propriedades da camada. Se inscreve com o botão direito aqui, vai e clica em propriedades, né? Ou dá dois cliques, aqui também dá a mesma coisa, né? Aí a gente vai aqui em simbologia. Cadê? E, normalmente, ele fica entre o mínimo e o máximo, que é o padrão. O que nós estamos fazendo? Esse mínimo e o máximo, ele vai, que era o que estava inicialmente, vai pegar assim o valor mínimo, vai ter a cor branca, e o valor máximo vai ter a cor preta. Quando a gente muda aqui para média mais desvio padrão, ele vai colocar o seguinte. E a gente coloca aqui, né? Essa opção dois desvios padrões, né? É uma questão de estatística, tá? Em geral, seria isso. A gente tem os dados, né? A altitude mínima é a máxima. No meio, em geral, a gente tem... A maior parte dos nossos dados estão aqui no meio. Se a gente pega dois desvios padrões, normalmente, dá tipo assim, 99% dos valores do nosso raster vão cair aqui dentro. Porque a gente faz assim, um desvio padrão para cá, outro desvio padrão para cá. Desvio padrão é assim, a variação média dos dados no nosso raster, né? Então, quando a gente faz esse média mais desvio padrão, o que ele faz? O mínimo e o máximo, às vezes, tem um pixelzinho com o valor lá no alto, um pixelzinho com o valor lá embaixo. Então, ele exclui esse da nossa visualização, da nossa régua de visualização, né? Fala assim, tudo que for... Se antes, por exemplo... Então, se vocês mudarem e aplicarem, vocês vão ver, né? Ah, e aí só uma outra coisa. Quando a gente... Uma prática boa, a gente sempre olhar aqui na fonte e olhar qual que é a projeção, como é que a gente está utilizando, né? É uma prática muito boa sempre que a gente usa. Só para você ver que a gente está com WGS84, né? Que é a latitude, se a gente clicar aqui em fonte, né? Pode aplicar, né? Pode, pode aplicar. Porque aí vocês vão ver que melhorou bastante a visualização. Porque em vez de ele falar assim, o anterior, que era... Que o maior é 936, né? A área mais alta, a gente vai falar assim, olha... A área mais alta vai ser, sei lá... De... Não sei quanto que está na legenda de vocês. Vocês podem abrir aqui, não? Agora que vocês mudaram a simbologia. 8, 5, 6. 8, 5, 6. Então, de 8, 5, 6 para cima vai ficar tudo branco. Mesma cor. Mas... E o último lá de baixo agora? 6, 7, 4. 6, 7, 4. Olha, 216, olha a diferença, né? Então, de 6, 7, 4 para baixo ele fica tudo preto. Mas aí o miolo do mapa já fica muito melhor para a gente ver. Agora, você falou que a fonte é a 4, 3, 6, 2. Oi? A fonte... Ah, sim. É o sistema de projeção. Isso. Que a gente já viu, por exemplo, na hora que a gente selecionou para recortar, já aparecia que era o 4, 3, 2, 6, né? É. Mas é isso, quando a gente olha lá na fonte, aqui, ó, a gente vê o sistema de referência de coordenada, 4, 3, 2, 1 e WGS 84, para a gente já saber que tipo de sistema de projeção que a gente está utilizando. Isso, gente, para alguns algoritmos que a gente vai usar na aula de hoje não é bom, porque tem muitos deles que eles precisam, por exemplo, de clevidade, outros algoritmos, precisa que seja em sistema projetado, em metros. que eles tiram aqueles cálculos, assim, de por metro, né? Tipo, a distância tal, a altura tal, então a letrividade vai ser tanto em metros, então a gente precisa uniformizar para ficar tudo em metros. Depois a gente vai fazer isso também, tá? Eu deixei o meu passador de slide na mesa de alguém. Não? Ah, está aqui. Atrás. Bom. Como que a gente exporta, né? Vocês vão clicar com o botão... A gente já viu isso na aula de projeção, né? Vocês clicam com o botão direito nesse arquivo recortado, clicam em exportar, salvar como, tá? E aí na hora de salvar a gente vai gravar como uma nova camada, e essa nova camada a gente vai falar qual que é o sistema de projeção que a gente quer, que ela tem, tá? Isso, gente, é para lembrar, ó. Você nunca altera aqui, tá? Pelo amor de Deus. Nunca clica aqui e fala que agora aqui é outra projeção. Porque aí ele vai distorcer tudo. A gente... Isso aqui é só quando a gente sabe que isso aqui está errado e que a gente precisa colocar o correto. Para a gente converter para o outro, a gente tem que sempre... A gente tem que sempre exportar como uma nova camada, tá? E criar um novo arquivo rasa, tá? Mas a gente vai salvar assim ou não? É. Clica com o botão direito, manda exportar, salvar como. E aí na hora de gravar, é aqui que a gente vai mudar. Entendeu? E aí... Aqui a gente vai alterar. Vocês podem, por exemplo, clicar aqui no globinho, por exemplo, né? E aí sim, é lógico, aqui vocês vão ter que colocar, né, aqui nos três pontinhos qual que é a pasta que vocês vão gravar, qual que vai ser o nome, né? Pode ser assim, SRTM, SBC, UTM, por exemplo, né? Só para falar, dar uma lembrança para vocês no nome da camada que é UTM agora. UTM é aquele em metros, né? E aí a gente... Nós vamos alterar de WGS84 para esse aqui, que é o SIRGAS 2000 UTM Zona 23S, né? Como que a gente consegue achar? A gente clica no globinho aqui, né? E aí a gente pode escrever... Se vocês escreverem esse 31983 aqui, ele já vai cair certinho no que vocês têm que escolher. Ou se vocês forem escrever... Ah, não lembro qual que é o número. Aí você começa a escrever SIRGAS 2000 UTM 23S, também vai aparecer do mesmo jeito aqui na busca. Ele vai filtrando, né? Os que têm disponível. O senhor vai fazer isso antes de salvar, né? Isso. Isso. A gente mandou salvar. Antes de mandar salvar, a gente tem que alterar aqui, tá? Qual que é a projeção. Por isso que a gente costuma mudar um pouquinho o nome para colocar uma lembrança, pelo menos, da última coisa que a gente fez. Mas tem gente que sai escrevendo nomes inteiros, que fala toda a metodologia que chegou lá. Olha lá. SRTM, recortado, máscara, São Bernardo, UTM, vai colocando todas as coisas para lembrar o que que fez. Porque depois a gente tem tanto raça que a gente não lembra mais o que que é que significa aquela camada, né? Agora, nós vamos fazer uma conversão. Nós vamos extrair curvas de nível a partir do nosso modelo de elevação digital. Para a gente poder visualizar de uma maneira diferente. Então, a gente vem aqui no raça e manda extrair contorno. Lembrando que nós estamos fazendo isso, né? Para um raça de elevação, que é o mais comum. Mas se a gente tivesse um raça, por exemplo, de pluviosidade ou de temperatura ou de qualquer outro atributo que varia, a gente poderia gerar contorno da mesma maneira, tá? Sim? Os contornos são polígonos? São linhas. Linhas. É vetorial, vetorial. Já não é mais raster mais. Então, vamos raster, extrair, contorno. E isso vai abrir uma nova janela para vocês. E na janela, tem algumas opções que são importantes. Primeiro, é uma só que é importante. É a equidistância. Lembra o que eu falei para vocês que era equidistância? Era aquela fatia. Vai ser de quantos em quantos metros verticais que a gente vai fatiar o nosso relevo, né? Vocês lembram que a gente tem, por exemplo, suponho que isso aqui é uma montanha, né? A gente vai criar uma isolinha, uma linha de contorno. Então, a cada, por exemplo, a cada 10 metros, ou vai ser a cada 20 metros, por exemplo, né? Então, é isso que a gente vai escolher. Como o nosso raster está em uma escala de 1 para 50 mil, que é um pixel de 30 metros, então, em geral, a gente escolhe alguma coisa entre 20 e 30 metros, tá? Depende, assim, se é uma área muito montanhosa, uma área muito plana, a gente tem que fazer uns testes. Mas, uma primeira dica inicial, seja isso. Então, vamos colocar 20 metros, por exemplo, né? E aí, vocês colocarem um nome. Lembra que o nome, vocês sempre clicam nos três pontinhos, né? E escolhe uma pasta, escolhe um nome, e aí manda gerar. É que ele vai falar, assim, qual que é o nome da coluna que vocês querem colocar o atributo, né? Porque ele vai criar uma linha, e na tabela de atributo vai ter o valor da elevação naquela linha. Então, a gente pode escolher, eleve, tem problema, né? Nessa primeira linha indicada da camada, vai usar uma camada com a coordenada 4? Ah, tá, vamos usar uma coordenada do tm, né? Tá certo, acho que eu devia ter mudado isso aqui. Isso, isso, depois eu tenho que corrigir os slides aqui, mas... Isso, pode ser, aqui mudou, aí o tm, tá? Que é 39, 383. Isso, isso. O meu já abriu assim, né? Tá, é, então, isso aqui, depois eu corrijo os slides, mas ainda bem que você observou. É sempre bom que às vezes a gente tem umas coisas que faltam, uns errinhos nos slides. Tá, é pra abrir mais o vídeo. Oi? Vou salvar o arco agora, e aí dá. Não, é pra abrir, é essa última arquiva que você gerou, que é o arquivo em o tm. Tá? A gente mudou pra coordenada do tm. Vamos fazer a sequência toda a partir dele, tá? Vitor, o nome também não pode ter característica especial? Não, não, não. Sempre evitar característica especial, evitar espaço em branco dentro do nome. Tá? E aí eu posso salvar? Isso, e aí a gente manda gerar, né? Ele vai executar e ele vai gerar as curvas pra vocês. É, provavelmente deve dar, né, as curvas, né, pra vocês. E se vocês abrirem a tabela de atributos, clica com o botão direito na camada de curva de nível e manda abrir a tabela de atributos. Porque aí vocês vão ver que pra cada linha, cada linha dessa é uma linha na tabela. E vai ter um atributo que vai falar qual que é a elevação dessa linha. E demora assim mesmo? Ele demora um pouquinho, tá? Agora eu vou pedir pra vocês acrescentarem uma outra camada, que é a de ocorrências, que são os lugares de deslizamento de terra. Há muito tempo atrás, essa atividade, a gente pegou esses dados com a prefeitura, né, foi em 2000 e, sei lá, 16, 15, faz muito tempo. Mas dá pra, é só pra gente pensar, né, numa aplicação prática. A gente vai colocar os dados de ocorrência de deslizamento, tá na pasta, né, de ocorrência de deslizamento, vocês devem ter achado aí, né? Então, mas aí a gente vai adicionar uma camada. Isso, adicionar, trazer essa camada pro QGIS, abrir no QGIS. E é uma camada de pontos. E aí a gente vai começar a pensar assim, o que será que o modelo de elevação digital pode dizer pra gente em relação a esses locais de ocorrência de deslizamento, né? Tá na pasta ocorrência. E este? Aí esse é o primeiro aqui. Poderia ser. Primeira coisa que a gente pensa, né? É, só que assim, será que só com a... as curvas de nível e o modelo de elevação deste jeito, tá fácil de a gente conseguir analisar isso? Talvez seria melhor a gente fazer uma transformação, tipo, de atividade, igual você falou, né? Ou tipo... Ou então tentar visualizar, tipo, tridimensionalmente pra gente ver uma... O arquivo SHP também. Pra fazer essa camada é só arrastar, entendeu? O arquivo SHP. Ou então você pode, né? Pra abrir no QGIS você sempre pode. Também vim aqui no gerenciador de fontes de dados, vetor, né? E aí aqui você vai... Ah, consegui. Ah, já achou, já, né? Beleza. Atividade prática, ocorrências, SHP e adicionar, por exemplo, né? Ô, Vitor, é engraçado que as ocorrências ocorrem na parte sul do mapa, né? Que tem a maior atividade, né? Sim, mas por quê? Porque as ocorrências... Isso é uma coisa interessante pra gente pensar. Em geral, elas ocorrem o quê? Em áreas de assentamentos precários. Não, por exemplo, no sul de São Bernardo do Campo é praticamente só unidade de conservação. Não mora ninguém. Então a vegetação tá lá preservada. Você tem que ter o quê? Uma... Em geral, você tem que ter um corte da vegetação e gerar ocupações que não têm obras de drenagem adequadas. Sim, mas por exemplo, se você pegar na Serra do Mar, tem muitos deslizamentos, né? Escorrendo. Tem, mas... Mas esse não é registrado, né? Não é registrado pela defesa civil, porque ninguém reclama, né? Esse é só aquele... Essas ocorrências são só por relação à população. Isso, que a população liga pra defesa civil e fala, ó, aconteceu uma ocorrência num lugar tal, né? Mas poderia ser levantado, né? Ah, teve um escorregamento na Serra do Mar. Tem, tem, mas aí você teria que fazer uma outra fonte. Aí provavelmente não vai ser a defesa civil, mas provavelmente vai ser o quê? Você vai ter que pegar, tipo, ou imagem de sensoriamento remoto pra ir atrás das cicatrizes, né? De onde aconteceu. Ou o pessoal tem utilizado bastante. Hoje você pega aí duas imagens de radar de épocas diferentes, porque aí o radar gera aquele modelo de superfície, né? E aí ele compara a altitude de uma época e na outra. No lugar onde teve o deslizamento, o que vai ter? Vai ter uma diminuição na altitude. Então você consegue subtrar um pelo outro, você consegue achar lugares que teve os cavadinhos, né? Mas visualmente também, se você pegar imagens de épocas diferentes, você consegue ver também? Consegue. Se tiver uma imagem de alta resolução, né? Se não for, porque às vezes não é um deslizamento muito grande, mas daria pra identificar. Às vezes você até vê, assim, vegetação crescer, mas você vê que tem uma coisa ali meio diferente, em campos. Quando a gente tá aí no botão olhando, né, pra o saco, você vê a cicatriz exatamente. Só que é difícil dessa cicatriz, porque assim, você não sabe se aconteceu há um ano atrás, ou se foi há três séculos atrás, por exemplo, né? Mas é possível identificar. E onde tem cicatriz, normalmente a tendência é que pode ter mais, pode reativar, lugares mais frágeis, né? Tem, mas aí é um pouco mais caro, você não vai fazer isso no meio da floresta, porque você vai gastar dinheiro à toa, né? Mas se tiver um barrão que se cair vai, por exemplo, destruir uma fábrica, uma mineração, né? No caso, aí, realmente o pessoal coloca esses equipamentos pra monitorar. Bom, então, vamos fazer outras coisas, né, agora outras formas de visualização pra gente analisar melhor essas ocorrências, né? A gente pensar melhor o que que pode estar gerando esses deslizamentos, né, maior custo de deslizamento. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o sombreamento. Então, a gente meio que vê como se fosse uma foto tridimensional, só que chapado, assim, né? Pensando assim, que o sol vai bater de um lado e que vai ficar mais claro de um lado e a sombra do outro. É uma maneira de visualizar os dados que a gente meio que... Não é um 3D que a gente fica manipulando, mas é como se fosse a gente visualizasse o modelo 3D por cima, olhando por cima, né? Outra análise que também tem é de fatiar o relevo, né? Que seria um relevo sombreado, mas já com as cores, né, mostrando a mudança de altitude, né? Então, a gente já tá agregando mais informação do que um preto e branco. Outra questão seria declividade, né? Ver que áreas que são mais declivosas do que a outra. Outra é exposição. A exposição seria assim, tá virado pra norte, leste, sul, oeste. O que vocês acham que talvez essa exposição poderia influenciar a ocorrência de deslizamento? Alguém tem alguma ideia aí? Será que ficou só luz, né? Só luz, mas porque virado pra um lado... É, encostas que não recebem luz, né? O solar, né? Mais úmido. Que recebe, e aí fica mais úmido, porque recebe menos luz. Isso é uma das coisas principais. Menos plantas também. Oi? É, menos plantas também. É, puta, na área que fica mais úmida, provavelmente vai ter vegetação mais vissosa. Não, vai ter mais floresta até. Ah, não, eu tô falando do outro lado. Do outro lado, vai ser uma vegetação mais rasteira. E isso pode ser um contrabalanço, né? Dependendo do tipo de vegetação, a vegetação de floresta, talvez a raiz vai segurar mais, né? Outra coisa. Que lado que bate a chuva normalmente, que vem a chuva, né? Na serra. Na serra vem em uma certa determinada direção. Então, isso também vai influenciar. Então, tem várias coisas, né? Que a gente pode pensar, que pode estar influenciando a exposição. Então, Vitor, essa determinidade, ele faz automaticamente? Isso, você manda fazer, ele faz. A gente vai fazer isso aqui agora. Nós vamos fazer tudo isso aqui. Eu só tô dando um panorama geral agora, pra gente pensar o que que, né? Como que a gente... Quais são os recursos. E tem um outro, que a gente nem vai fazer, mas chama rugosidade. É uma maneira alternativa de pensar a declividade. Que ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar cada um dos pixels, vamos supor que aqui é elevação. E ele vai ver, vai fazer a diferença média do pixel pros pixels no entorno. É um outro índice que às vezes usa no lugar da declividade, que ele dá rugosidade, né? E que às vezes, assim, você pode ter uma área que ela é retinha, mas encosta pra tudo quanto é lado chegando nela. Então, ele vai falar assim, olha, esse aqui tá num lugar rugoso. Então, pode ser que lá não vai ter o deslizamento, mas vai cair em cima dele, né? Então, é uma outra maneira de... é um outro índice que às vezes usa também, tá? Então, dentro do menu raster e análise, a gente vai ter todas essas funções que eu expliquei pra vocês agora. E também, na caixa de ferramenta do QGIS, de processamento, que se não tiver aberto de vocês, tem uma engrenagenzinha, né? Que essa aqui, essa engrenagenzinha, né? Que vocês podem clicar e que vai aparecer a caixa de processamento. Tem um menu que chama raster de análise do terreno. E também vai ter todas essas funções, tá? São duas maneiras de acessar essas mesmas funções do QGIS. Então, nós vamos ir fazendo uma por uma e discutindo aqui, tá? Então, vamos começar com o sombreamento. Seria o mais simples, né? A forma de visualizar, né? Em três dimensões, né? Então, clica raster, análise e sombreamento. Todas essas funções, gente, são muito simples, tá? A gente simplesmente chama o arquivo que a gente quer e ele vai gerar pra gente o resultado. Importante, né? Tá em UTM, normalmente, né? Tá em projeção que normalmente... Tem menos chance de dar erro que tem no final das contas. Então, sombreamento. Quais que são as questões importantes que a gente vai falar dos parâmetros pra essa análise? Primeiro, qual que é o ângulo do sol? O sol tá batendo por cima ou tá batendo pelo lado, né? Em geral, a gente coloca ele tipo 45%, né? Que é esse meio do caminho pra gente conseguir visualizar as sombras e os claros, né? Mas, às vezes, pra cada região pode ser que um parâmetro de ângulos fique melhor. A gente faz testes pra ver, né? Então, é o ângulo vertical, esse aí. Ângulo vertical. Se ele tá batendo por cima ou se ele tá vendo pelo lado, né? E o outro é o azimute. O azimute seria qual que é a direção cardeal que tá vindo a iluminação. Então, tá vindo do norte, do nordeste, do leste, do oeste, do sul, né? Mas aqui ele já assumiu como 300. 300. Seria mais ou menos por aqui. Mas, se você quisesse, poderia mudar pra outro. Isso, muitas vezes, a gente também faz teste. Cada região, às vezes, é mais fácil de enxergar se a gente ilumina de um lado diferente. E se a gente quisesse fazer o meio que o real, né? Ah, o leste seria de manhã, o oeste de tarde, né? Pra entender qual que é a iluminação. Daria também se fizesse. Mas o sol não tá sempre no oeste? Oi? Não, depende do... Ele nasce de um lado e cai do outro. Ele nasce no oeste? No leste. No leste? No leste e morre no oeste. É isso, né, gente? Sim. Se eu não me engano. É, se eu não me engano. Mas, por exemplo, na Serra do Mar, na parte sul, o ideal seria o leste. Sim, mas como a gente não tá na linha do Equador, né? Nunca é leste certinho. Vai ser meio que um leste meio indo pro norte, né? Uma coisa assim. Mas é mais ou menos essa ideia, tá? Existem umas ferramentas mais específicas do que a gente, que a gente consegue simular mesmo. Sol, bate o sol no horário tal, na latitude tal, e ilumina o terreno. A gente pode fazer isso. Eu tô mostrando só a ferramenta mais simples pra vocês, tá? E o ângulo vertical, então, era bom por 45 aqui? Pode ser 45, mas 40 também... 40, 45, 300, 315... Por aí, vai dar um resultado mais ou menos igual. Vocês não vão ver diferença nenhuma, assim, prática, tá? Então, é isso. A gente vai... Ah, eu coloquei aqui o coordenado geográfico de novo pra vocês, né? Só lembra, vamos tentar usar a UTM, né? Desculpa. Eu vou ter que corrigir todos esses slides. Mas tudo bem. Muda isso pra SBC, o que vocês cometeram pra UTM, tá? Não vai dar muita dificuldade. Na camada de entrada. Isso, na camada de entrada. E aí, vê o azimuth em altitude, né? Que a altitude é o grau, né? De 90 a 0, né? E coloca aqui no sombreamento. Vocês colocam, né? Os três pontinhos e qual que é o apasto e o nome do arquivo que vocês querem fazer. Tipo alguma coisa, relevo sombreado. Bom, gente, alguns de vocês deram mais claro, mais escuro. Mas o importante é que a gente consegue ver em três dimensões, né? Nossa. Inclusive, se você quiser entrar lá na aba de simbologia e mandar pra mudar o contraste pra desvio padrão, média, né? Em vez de mínimo e máximo, o que a gente fez pras outras, daria também, se quisesse, tá? Gente, o mais importante é que agora todo mundo conseguiu visualizar, né? Como se estivesse olhando por cima. Agora a gente pode olhar onde tem as ocorrências em cima dessa base sombreada. Então a gente consegue olhar assim, ah, isso aqui tá na encosta de um lado, tá na encosta do outro, isso aqui tá em uma área mais plana, né? Ficou bem mais fácil pra gente imaginar o que tinha. Quando a gente tava só com a curva de nível, por exemplo aqui, o que a gente pode pensar é o seguinte, se as curvas de nível estão muito juntas, é uma área mais decrevosa. Se elas estão muito distantes, é uma área que é mais plana, né? Mas pra gente visualizar assim, de uma maneira mais intuitiva, olhando direto assim pro terreno, né? Pensando na paisagem que existe lá, o sombreamento é uma técnica legal de visualização. Mas as ocorrências não estão aparecendo juntas com o sombreado, pelo menos não pra mim. Não, 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 não precisa ser na sombra, não. Tô falando assim, vocês podem pensar onde que elas estão, né? Inclusive, assim, tem uma aqui, que eu até coloquei essa bolinha aqui, né? Parece que ela tá no vale do rio, né? Bom, pode acontecer, tem desabamento de barranco de rio, né? Mas, será que é um erro, por exemplo, no modelo digital de elevação? Pode ser um erro ou no registro da ocorrência ou no modelo digital. Mas a questão principal que eu queria mostrar pra vocês é isso, pode ser a resolução. Porque como ele é de 30 em 30 metros, então o relevo ele fica meio que aplanado mesmo. A resolução, ela não pega assim, por exemplo, um barranco que sobe de repente, né? Então, isso vai ter um limite pra análise que a gente tá fazendo. Então, pra gente ver isso, a gente vai abrir um arquivo que tem pra vocês de curva de nível. Tem uma pasta que chama curva de nível, né? Que tem uma equidistância de 5 metros, 1 pra 10 mil. Então, vai ser muito mais detalhado do que esse que a gente gerou, né? Que é 1 pra 50 mil, né? Então, vocês abrem esse, né, que chama contorno, né? Ah, não, desculpa. O contorno foi que vocês geraram a partinha do SRTM, né? Aí agora a gente vai colocar... Se a gente ver aqui o contorno do SRTM, parece que é uma área muito plana, né? Quase não tem curva de nível. Sim? Se a gente quisesse alterar esse tipo de distância, o próprio rastro ele extraiu? Sim. Ele extraiu de novo ou posso alterar na camada que eu viado? Você tem que pegar o rastro e mandar extrair o contorno de novo e colocar um novo valor. Você poderia colocar de 5 em 5 metros, 10 em 10 metros. Poderia. Mas provavelmente aqui nessa área específica que eu estou mostrando pra vocês, ainda ia dar relativamente plano. Por causa da resolução mesmo do rastro, tá? Agora, se vocês abrirem a camada de... Abrirem aqui a camada de contorno. Então, eu vou pedir pra todo mundo abrir a camada de contorno, né? Vai lá na pasta onde está o contorno, não arrasta porque é giz ou manda, né? Aqui na importação como vetor, vai lá e baixa. Agora é vetor, tá? É linha, né? Mas com o contorno, é a curva de nível? Curva de nível, isso. Curva de nível. É essa pasta que chama curva de nível. Tem o arquivo CHP, né? Da curva de nível. Só tem uma curva menor. Isso. Pra mim, pra curva, a área é menor. Essa mesmo. É porque não vai ser pra São Bernardo inteira. Vai ser só pra área de expansão urbana, tá? É. Todo mundo... Vocês conseguiram achar e abriram? Sim. Aí vocês vão ver que agora tem muito mais linha e com detalhe muito... Vocês viram que tem uma encosta aqui que não tinha sido captada pelo SMTM? Tem uma encosta que começa aqui e desce, né? E aí pode ter tido um deslizamento e a área de terra caiu aqui embaixo onde foi registrada a ocorrência. Mas pra mim aqui só pintou um pedaço de amarelo. Mas aí você vai estar certo. Mas aí você vai estar certo. Aí teria que dar um zoom, né? Ah, tá. Esse carro fica muito pesado, né? É. E assim, vocês vão ver que muito... Olhando dentro dessa... Com a curva mais detalhada, a gente vai ver que muitos dos registros de ocorrência não é lá no alto do morro onde ocorreu o deslizamento. Quem registra é o quê? É quem recebeu o movimento de massa e caiu na casa dele, né? É engraçado que ele só tem de um lado, né? Da represa aí, né? Do lado do Vale. Dá uma olhada. Não, não sei onde... É que você não aplicou ali, ó. Tá. Um van de áreas menores. Ah, tá. Você falando de... Não, tem de um lado e tem do outro. Não, de um lado está mais concentrado. Mais concentrado. Porque é o lado onde tem maior expansão urbana, maiores assentamentos precários, né? E também aqui é uma região onde tem muita declividade. Também a área do montanhão, que a gente chama aqui, né? A gente também pode fazer o contrário. Vocês já pegaram raster e transformaram em linha, né? Seria possível a gente pegar as curvas de nível e transformar em raster. Só que nós não vamos fazer isso aqui. Então, eu vou mostrar para vocês. Vocês não clicam porque vai ficar um dia rodando. Tá? Porque a resolução é alta, né? Das curvas de nível. Então, a gente não vai fazer isso. Eu só vou mostrar para vocês janelas. Vocês não clicam em executar, tá, gente? Então, a gente poder... Seria assim, a gente pegar as curvas de nível e transformar, né? Em um raster. Então, tem essa opção na caixa de ferramenta de interpolação TIM. Interpolação TIM é a rede triangular. Lembra que eu falei na segunda-feira passada as formas de representar? Uma delas era a grade triangular, né? O que essa grade triangular faz, né? Ela faz isso. Ela pega um ponto onde tem uma elevação, outro ponto que tem formação de elevação, e ela vai falando que gradualmente vai aumentar a altitude desse ponto até chegar nesse ponto. Aí pega depois desse ponto até esse ponto, gradualmente vai aumentar até chegar nesse ponto. E aí vai fazendo todo esse... Isso que a gente chama de interpolação. Onde não tem ponto, ele vai inferindo com base na distância que tem entre dois pontos. E depois ele faz os pixels, né? E cria o modelo raster. Seria isso, tá? Então, dentro do que diz... Eu vou mostrar a tabela. Se a gente clicasse aqui, né? Até aqui vocês podem clicar pra abrir a janela. Só não clicam em executar essa de cá, tá? Porque aí o que a gente... Só pra mostrar. A gente chamaria as curtas. Tem informação da cota, que é uma coluna da tabela de atributos. A gente pode informar que são estruturas lineares. Isso é mais interessante do que ponto. Porque ele vai fazer a interpolação de uma linha pra outra. Se a gente falasse que era ponto, ele vai pegar cada vértice da linha e vai transformar eles em ponto pra fazer a interpolação. Então, a estrutura linear, a gente acrescenta a informação de que é uma linha também. Que nessa linha sempre vai ser a mesma altitude. Aí tem os métodos linear, não linear. A gente pode fazer qual que é a extensão da área que vai ser uma piada. Qual que vai ser a resolução do tamanho de pixel, né? Que a gente vai utilizar. Tudo isso a gente poderia alterar. E dá pra gerar tanto o raster quanto a malha triangular também. Pra ver três dimensões também. Mas a gente não vai fazer isso, tá gente? Não clicam pra executar, tá? Eu já rodei isso. E a gente vai abrir o arquivo raster que foi gerado. Tá lá na pasta do MNT. Junto com aquela que vocês abriram o SFTM, tem uma outra. Que tá escrito MDE 110.5M. Que é 1 pra 10.000, pra equidistância de 5 metros. Qual o pasta? É o pasta que chama MNT. Ah, tá. Onde vocês abriram o arquivo SFTM no início da aula, né? Lá tem um outro arquivo TIFF, que é o arquivo já em alta resolução. Vocês podem até comparar, assim. Visualiza o MDE e visualiza o SFTM embaixo, pra vocês verem a diferença da qualidade do dado. Quando você pega um dado de uma resolução em outra, você vai ver muito mais detalhe nesse de cá. Então a gente vê a diferença de resolução de um pro outro. Agora, se vocês quiserem, vocês podem fazer o sombreamento. Então todo mundo vai fazer o sombreamento agora desse modelo mais detalhado. Então vocês podem... Agora vocês já sabem, né? Raster, análise, sombreamento. Abre, né? Com base de entrada aí. Se grava com relevo sombreado, detalhado, alguma coisa assim. E aí vocês geram agora o sombreamento dessa área mais detalhada. Vocês vão ver que tá bem mais detalhado, né? E no TM também, né? Pode colocar o TM, IFE, ou o TM. Ele já tá em UTM, eu acho. E aí agora, nas próximas partes da aula, a gente vai usar esse mais como referência. Porque é o que vai ajudar a gente a entender melhor as outras análises que nós vamos fazer, tá bom? Mas assim, eu vou falar pra vocês que o modelo interpolado da curva de nível, ele tem alguns problemas também, tá? Porque entre uma curva de nível e outra, porque o que a gente falou que ela é linear, ele sempre vai ser uma reta, né? Entre uma linha e outra. Então assim, a gente sabe que na verdade, na vida real não é uma reta, né? As coisas são curvas, né? Mas é porque a informação que a gente tem, quando a gente transforma de linha pra raster, ele vai falar assim, ó, tem uma linha aqui, ele não vai fazer essa curva, ele vai fazer uma linha reta, né? Entre um ponto e outro. Ele não vai fazer essa curvinha redondinha, né? Fazendo um pouco assim. Mas é a limitação que a gente tem a partir dos dados que a gente recebe. Então, a gente tem que conviver com isso, né? Também. Se vocês olharem, né? Dá um zoom, né? Vocês vão conseguir ver realmente, né? O modelado, né? E tudo. Mas vocês vão ver, assim, aquilo que eu tava falando pra vocês. Vocês conseguem enxergar onde que eram as curvas de nível antes, né? Porque é um pouco onde teve as quebrinhas, assim, né? De onde era a curva de nível e ele tenta fazer uma reta entre uma curva de nível e outra. Mas isso é o que dá pra fazer, né? Com os dados que a gente tem. É. Então, se eu colocasse o SRTM, ficaria assim, né? Olha a diferença, né? Então, que a gente consegue enxergar. Enquanto você dá um zoom, fica bem legal mesmo. É. Bom, então vamos fazer a outra análise, né? Que eu tinha falado pra vocês, que além de colocar o sombreamento, a gente coloca cores, tá? Que a gente chama de fatiamento. Então, vocês vão entrar na caixa de ferramentas de processamento, raster de análise do terreno, relevo. Tá? Então, como é que funciona? Lembra que tem o QGIS, né? Que tem a caixinha de ferramenta aqui, a gente consegue abrir. Tem uma caixinha de ferramenta aqui, ó. No alto. E aí aqui a gente consegue escrever, né? Relevo. Aí aparece aqui. A gente escreve aqui em cima, ele filtra, né? As funções do QGIS, as milhares de funções, e coloca aquilo que a gente quer. E aí vocês clicam em relevo, né? Que aí a gente vai fazer. Então, a partir de agora, vamos ir usando a nossa camada mais detalhada, né? Que a gente tem. Então, a gente pega o nosso arquivo TIFF, né? E a gente vai falar assim, gere automaticamente as classes de relevo. Se a gente quisesse escolher nós mesmos, falar assim, de tanto a tanto, altitude tal, altitude tal, coloca cortal, altitude tal, altitude tal, leva cortal. Também poderia fazer. Vai dar um trabalhinho, né? Para colocar todas as classes. Mas a gente vai colocar só o automático para ir mais rápido hoje. E aí, lembra, essa aqui é a entrada, e aqui a gente clica nos três pontinhos, e escolhe a pasta e o nome. Relevo fatiamento, por exemplo. E aí vocês geram o relevo fatiado. Deve aparecer algo assim para vocês, né? E ele está com todas as outras informações dos outros matas aplicáveis também, tipo o sombreamento. Ele está com o sombreamento e a cor. Só essas duas coisas. Ele pega o dado de elevação, o modelo de elevação, e ele faz essas duas coisas ao mesmo tempo. Só que esse dado aqui, gente, ele é uma figura, tá, gente? Ele não é o que o pixel tem informação da altitude. Ela é uma figura. Então, você pode colocá-la no fundo de um mapa para ficar bonitinho e tudo, mas você não consegue extrair daqui qualquer altitude, qualquer declividade, esse tipo de coisa, tá? Ela é só uma figura, assim, ilustrativa, né? Para mostrar o relevo. Para mostrar o relevo, exatamente. Agora a gente consegue ver, né, com uma definição bem melhor, né? Áreas que são mais altas, mais baixas, né? Quase que fosse um modelado de massinha, né? No final das contas. Agora nós vamos entrar para a parte de declividade. A gente já tem, né? Todo mundo tem uma noção, meio de intuição, do que é declividade, né? Olha para um terreno, ah, esse aqui está mais declivoso. Não. Só para lembrar como que a gente calcula isso, né? Então, quando a gente tem, né, a altura, a declividade, uma ideia, a forma mais simples é o quê? Pegar a altura e dividir pela distância e a gente acha uma declividade no formato que a gente chama de porcentagem, né? Então, a gente fala assim, ó, se está, por exemplo, 0,8 aqui, 2,7, aí a gente divide e acha 29%, por exemplo, né? É uma maneira de representar. Tem outras, tá? Que é a de em graus. O graus é aquele grau que vai do 0 até 90, 45. Como a gente está acostumado, né, com o compasso transferidor, fica até mais intuitivo para a gente. Mas é um pouco mais difícil de calcular isso, né? No terreno. Então, existem umas fórmulas, né? Se calcular o arco tangente da declividade porcentagem, você acha a declividade em graus. Então, a calculadora sabe que consegue fazer isso, né? O computador consegue fazer isso tranquilamente. A gente não faz dentro da nossa cabeça, né? Mas só para falar para vocês, existe uma maneira de converter matematicamente de um para o outro. E da mesma forma, se a gente tem em graus, a gente consegue calcular com a tangente da declividade, a tangente da declividade em graus e a declividade porcentagem. Então, é possível converter matematicamente de um para o outro, só que são funções um pouquinho mais complicadas, né? O que a gente não faz na mão. A gente usa o calculador, o computador, né, para fazer. E aí tem algumas réguas que a gente usa, né, que às vezes mostram, dá para a gente, pelo menos, uma intuição para a gente entender. Ó, 10% de declividade é 5,7 graus, né? 50%, 26%, 45% é 100%. Essa é fácil de lembrar na cabeça. Por quê? 45%, a altura é igual à distância, se a gente fizesse um triângulo aqui. Então, vai dar 100%. E aí vai aumentando, né? A gente consegue... Então, às vezes a gente usa essas tabelinhas só para a gente ter essa noção, né, média, assim. E tem, às vezes, umas réguas que falam assim, ah, 5 graus dá tanto, né? Tanto em porcentagem dá tanto em graus, e a gente consegue olhar um contra uma outra maneira de a gente fazer essa conversão em campo. A gente leva uma regrinha dessa, que a gente calcula, por exemplo, em campo, em porcentagem, a gente usa a regrinha para falar quanto que é em graus, por exemplo, né? E tem sites na internet que a gente pode entrar, que você digita um e ele sai o outro para a gente, não tem problema. E existem várias maneiras padronizadas de mapear a declividade. Eu coloquei um para vocês que vem da área agrícola, mas que ajuda, que é o seguinte, 0 a 3 por cento seria um plano. 3 a 8, suave e ondulado, ondulado, forte e ondulado, montanhoso, escarpado, né? Eu não sei se está em porcentagem esse, né, no caso. Mas também tem em graus, também o pessoal costuma fazer. Então, em geral, isso aqui funciona, né? Em área urbana, um índice, um item muito importante é o 30%. O pessoal fala mais de 30% e começa a ter mais risco de deslizamento de terra. Então, o pessoal em área urbana costuma colocar pelo menos uma das classes no mapa do 30% porque é para fazer essa divisão. E aí, a área de preservação permanente, às vezes o pessoal coloca 45%, então também tem que olhar na lei, né? E aí o pessoal coloca os intervalos legais para delimitar a área de preservação permanente também. Essas duas coisas. Então, vamos fazer, então, raster, análise e declividade, todo mundo. Então, a gente pode fazer a nossa debilidade tanto em porcentagem quanto em graus. Mas lembra que sempre tem que a entrada tem que estar em UTM. Esse aqui dá erro mesmo. Se a gente entrar em graus aqui, vai dar um resultado maluco, tá? Que não dá para confiar depois. Então, assim, tudo que a gente fez até agora, eu acho que ainda dava para fazer em graus. Mas esse aqui tem que estar em UTM. Porque ele vai calcular o quê? distância, vertical e distância horizontal. Precisa os dois estarem em metros para ele conseguir fazer o campo de declividade. Então, a gente entra com o modelo digital de elevação. A gente pode escolher se quer porcentagem ou graus. Vamos gerar graus ou porcentagem, tanto faz, tá, gente? Isso aí não faz diferença. E aí, a gente vai e coloca aqui três pontinhos e manda gerar o TIF lá na pasta, né? Declividade em graus, a declividade em porcentagem. Aí é bom escrever se você colocou graus ou porcentagem no nome para você lembrar isso depois. Muito comum a gente recebe mapas de declividade de outras pessoas e a gente não sabe se está em graus ou se está em porcentagem e a gente tem que ficar chutando, né? Então, isso é uma informação importante para passar para uma pessoa ou outra. E nos mapas, tá, gente? Se vocês quiserem algum mapa de declividade no trabalho de vocês, lembra sempre de falar se está em graus ou declividade. Porque se não, vai dar... Ninguém vai conseguir saber interpretar se está em um ou se está no outro, tá? Isso é super importante a gente documentar o método, né? Na hora da gente mostrar o dado. Deve ter mostrado algum para vocês, em graus, não sei. Então, a gente vê, né? Zero seriam os lugares mais planos e os lugares mais claros seriam os lugares com maior declividade. A gente consegue ver, né? Que às vezes a área onde está tendo mais deslizamento é uma área onde tem várias faixas brancas, né? Então, já dá para a gente ter uma noção. Mas essa não é uma visualização muito legal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai em propriedades agora, né? Clica com o botão direito, vai em propriedades, né? Declividade. E a gente agora vai escolher, vai mudar a simbologia para ser em vez de banda cinza, ser uma banda de falsa cor. Para a gente conseguir ver com maior... como é uma definição. Então, vocês podem escolher o método. Em geral, a gente coloca método discreto. É só que eu coloquei aqui para aquelas classes de porcentagem. Se alguém gerou em graus, não tem problema, não. Só para fazer em sala, não faz diferença. Eu queria só para vocês treinarem isso, assim, né? Escolher... Porque o método linear, que costuma... Se a gente coloca banda falsa cor, método linear, ele vai fazer uma linha do menor, do valor mínimo, até o mais alto. Se a gente coloca o método discreto, ele vai fazer aquela legenda em classes. A gente vai ver, assim, cada intervalo de classe, de 0 a 3 vai ser essa cor. 3 a 8 vai ser essa cor. Então, só para vocês treinarem esse tipo de visualização também, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem isso, ó. Sim, que faça cor, método discreto. Às vezes, a gente tem que mudar aqui para o intervalo igual, só para mudar o número de classes. E aí, depois, a gente muda manualmente aqui. Vocês podem ir clicando em manual. E o rótulo, se quiser manual, mas não vamos gastar tanto tempo da aula, né? Pelo menos... Se o ingrediente de cores, a gente muda? Então, aí, depois que você já definiu as classes, você pode mudar o gradiente de cores aqui. Aí, eu só dar uma dica, assim, depois que vocês já definiram qual que são as classes, podem selecionar elas. E aí, depois que selecionar, a gente pode mudar para espectral, que é um exemplo, poderiam ser outras, né? Só que, em geral, a gente coloca o mais declivoso como vermelho. Aquela coisa, perigo, né? Ou ruim, alguma coisa assim. Então, vocês têm que clicar em espectral, depois clicar de novo e mandar inverter o gradiente de cores. Ele tem essa opção de inverter. Porque aí, ele pega o gradiente de cor e inverte. Tá? Então, é legal para vocês saberem que existe essa opção de inversão também de gradiente de cor, que às vezes dá uma opção legal para vocês. Sim, eu só vou dar esse tempo para vocês formatarem, né? Eu sei que uns formatam mais rápido e que outros não têm problema. Então, lembra. Não foram cinco classes no meu aqui. Pode mudar para seis, se você quiser. Pode mudar aqui e depois fazer manualmente os intervalos. Porque isso é o que muda, tá, gente? Quando a gente coloca o linear no QGIS, a gente coloca do menor para o maior. Quando a gente coloca discreto, a gente fala assim, ó, menor ou igual a três. Depois, menor ou igual a oito. Entre oito e três. Menor ou igual a vinte. Entre vinte e oito, né? Então, mas quando a gente já criou essas faixas. Faixas. Aí você pode editar para ser o número que você quer. Eu coloquei esses aqui só para lembrar que tem aquele método da Embrapa, né? Que é plano, suave, ondulado, forte ondulado. Mas isso se tiver em porcentagem. Se tiver em graus, vai ser outra coisa. Então, também não tem problema. É só para vocês saberem como que formata isso no QGIS, tá? E aí é legal a gente pensar nisso. Quando a gente faz o mapa de declividade, se a gente fosse usar o do SRTM, provavelmente as áreas de declividade serão declividades menos declivosas do que no mapa detalhado. Por quê? Porque o mapa detalhado olha só o que acontece. Vamos supor que isso aqui é o real, né? Assim, quando a gente pega o SRTM, ele pega um pixel que vai daqui até aqui, ele vai fazer uma linha reta. Quando a gente pegar um que fosse detalhado, tivesse aqui no meio, ele vai fazer uma linha aqui e a outra linha aqui. Mas aí, assim, ele vai conseguir detalhar mais. Vamos supor que isso aqui fizesse sim, né? Por exemplo. Aí ele vai conseguir detalhar mais essas áreas mais escarpadas. que no SRTM elas vão ficar meio que alongadas. Então, por exemplo, se fosse um mapa inteiro na região sul lá junto da serra, essa escala ficaria bem diferente, né? Porque aqui é muito maior. É, não. Tipo, tudo que a gente está fazendo para São Bernardo do Campo, se a gente fosse fazer para a Serra do Mar... Não, eu digo assim, no sul aqui que tem aquela região mais ventricosa. Sim. Ela mudaria essa faixa aí ou não? Bom, ela provavelmente entraria muito no escarpado, né? Na área mais... Seria uma área de escarpo. A gente tem isso lá no sulzinho, né? Sim. Lá de São Bernardo do Campo, quando entra para a Serra do Mar, tem uma faixinha que pode dar um pouco de escarpado lá. Que não deu nessa... No meio do município, não. Depois eu vou fazer... Provavelmente lá vai dar uma área bem ventricosa lá. Bom, é... Então, deu mais ou menos isso para vocês, né? O mapa para vocês, né? Agora, o aspecto, que é a orientação. Então, esse aspecto... É a mesma coisa do Azimut que eu falei para vocês. 0 é norte, 90 é leste, 180 é sul, 270 é oeste. Ele faz um círculo, né? E ele gera... Normalmente se gera uma legenda, assim. Norte, nordeste, leste, sudeste, sul, né? E aí a gente vê, ó... Essa parte da encosta está virada para sul, essa parte daqui está virada para norte. Ele dá esse tipo de informação para a gente. Então, vocês vão em análise, orientação, né? Às vezes se chama de orientação, às vezes se chama de aspecto, tá? É porque em inglês é aspecto, né? E às vezes o pessoal traduz como orientação ou aspecto. Então, raster, análise e orientação. E não vai... Você coloca o dado de entrada, que é o nosso bandeiro digital de elevação detalhada, e manda o dado de saída. O resultado já dá automático para vocês, tá? Raster, análise e orientação. Primeiro, exatamente. Aí coloca o dado de entrada, clica nos três pontinhos para escolher a pasta e o nome da camada de saída. Pode ser orientação. Aí lembra de não colocar CCD, litio, tá, gente? O nome. Não colocar caractere especial. Não fica tão bonito na hora que coloca, né? Porque fica assim, desse jeito. Quase com sombreado, né? No final das contas. Se a gente quiser, a gente também pode fazer a mesma coisa de editar simbologia, tá? Eu vou passar um pouquinho batido nisso, gente. Porque vocês estão fazendo simbologia, vai ser tudo repetido para vocês. Tá? Mas, assim, se vocês quiserem, vamos... Todo mundo conseguiu gerar? Um aspecto, né? Então, gerou o aspecto, clica com o botão direito, vai em simbologia. A gente pode fazer a banda simples, falsa corra e fazer um linear, se vocês quiserem. Colocar o... Aquela espectral, se vocês quiserem. E aí ele vai... Só que por que a gente coloca o linear? A gente poderia fazer em faixa, se quiser. Se a gente daria para fazer faixa assim, norte a nordeste, leste a sudeste, né? Ou, colocando aqui, a gente só coloca assim, que o zero vai ficar vermelho, e o 360 vai ficar azul. E o meio do caminho, né? 90 vai ficar laranja, 180 vai ficar verde. Aí daria para seguir mais ou menos essas... O ponto, né? De referência vai ter essa cor. E entre um ponto e outro, vai ter uma gradação desse valor. Porque ele é linear, ele não vai estar fatiado, né? Nos valores certinhos. O gradiente, você mudou ali também ou não? Oi? O gradiente lá? O gradiente... Esse, né? Eu coloquei intervalo igual, nove classes. Mas... Pode ser diferente, sim? E aí, mais um dia, por exemplo, aparecem outras cores. Isso é também normal. Sim, aí você pode mudar o gradiente de cores, se quiser. Isso aí é... Está em grau. Escolha. Está em grau, né? É, está em grau. Zero, até... Aqui, ó. Zero, que aqui o zero e 360 é o mesmo norte, né? E aí ele vai seguindo aqui até chegar aqui de novo. Você pode fazer tanto o linear, que seria, né? A cor é para aquele ponto de referência de grau. Ou você pode fazer recorde. Se colocar aqui discreto, pode fazer zero a 45 uma cor, 45 a 90 outra cor, 90, 135 outra cor. Também daria para fazer igual vocês fizeram a declividade. Eu só coloquei linear aqui para vocês verem formas diferentes de visualizar simbologia no QGIS, tá? Pode ser tanto um quanto o outro, tá? Mas como a orientação, ela vai alterar o mapa de relevo? Tá, para que serve a orientação? Seria isso. É isso? Mas como a gente vai conseguir, tipo, expressar isso visualmente? Tá, eu vou mandar aplicar que você vai ver. Esse aqui é o... Aí a gente vê, ó. Quando está tendendo a zero, né? E aí, quando está em... Quando está no... Quando está em amarelo, Amarelo significa que está indo para o sul. Tá vendo? Amarelo está indo mais para o sul. Quando está mais em vermelho ou o azul, vermelho ou azul está indo mais para o norte. Verde está indo mais para o outro lado. E a gente consegue ter esse tipo de percepção. Depois que colocou elevação e a densidade de drenagem em cima, a gente vai selecionar, eu vou pedir para vocês selecionarem só algumas das coisas. Como que a gente seleciona isso no saco, né? Vou abrir aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui, se a gente só colocar aqui, desde... Aqui, basic terrain e análise, né? Se a gente... Vocês estão vendo aqui que tem um tanto de tiquezinho? Então, aqui, ó. Analítica é o rio cheio. Esse é o sombreamento. Esse a gente já fez. Então, a gente não precisa gerar de novo. Em co... É... Declividade, que é o slope. A gente já fez. Aspecto, a gente já fez. Entendeu? Vamos ir desmarcando essas coisas. E eu vou pedir para vocês marcarem, deixar marcado, sempre o tiquezinho fala em relação ao que está escrito em cima, né? E aí, eu vou pedir para vocês marcarem só esses aqui, tá? Que é canal de drenagem, que é a rede de drenagem que a gente vai gerar, bacias hidrográficas, a delimitação das bacias, que são as áreas que drenam para aquele rio, né? A distância ao curso d'água, que às vezes é interessante para pensar de preservação permanente, por exemplo, né? O nível de base da drenagem, que é a altitude que a gente tem água na seno, né? De rio. Isso, depois a gente vai ver para que a gente pode usar. Mas pode usar, por exemplo, para pensar a altura do lençol freático, por exemplo, né? E a curvatura de perfil, que é um outro índice que a gente não usou em aula. Que são áreas que são côncavas ou convexas, né? Eu vou explicar isso para vocês com detalhe. Então, esticaram só aqueles que queriam, né? E aí, se quiser clicar nos três pontinhos e dar o nome, escolher a pasta, ótimo. Se não quiser, o QGIS, ele gera numa camada temporária. Que dá para a gente visualizar aqui em sala de aula, não tem problema. Mas se depois vocês salvarem o projeto de vocês e abrirem o QGIS um outro dia, não vai estar mais lá. Vai funcionar só para essa aula. Às vezes a gente faz quando a gente está fazendo teste, só para visualizar, não tem problema. Mas se depois, ah, interessei nessa aqui que eu gerei, aí você tem que mandar exportar. Igual vocês exportaram, né? Para mudar de projeção, né? Você exporta da camada temporária e cria uma camada permanente. Que aí você pode gravar no pendrive e tudo, né? Eu só vou explicar para vocês o que o Saga fez, né? Primeiro, tem um modelo digital de elevação, ele pode ter o que a gente chama de depressões. São lugares, por exemplo, se a água caiu aqui da chuva, pode ser que tenha um buraquinho aqui na nossa elevação, então o que tem é tipo uma barreira aqui, né? E a água não conseguiria isso coar. Para fazer a análise de bacia hidrográfica, hidrografia, muitas vezes assume que isso aqui são errinhos que tem na nossa elevação. Então a gente tem várias maneiras de resolver isso para fazer as análises. A mais simples é essa que a gente preenche a nossa depressão. Então a gente enche e fala assim, aqui antes era altitude tá, agora vai ficar tudo nessa altitude. Porque quando a água escoar aqui, ela vai fazer que vai cair do lado de cá. Tem outros mais complexos, tem o Saga, inclusive, e tudo, mas como a gente está fazendo é o mais básico, que seria assim, remover a barreira. Seria o seguinte, a gente pode remover isso aqui também. E aí dá para fazer uma conjugação remóvelmente, dá para fazer um tanto de coisa. Mas a gente fez o mais simples, é simplesmente preencher as depressões, tá? Que é o que o Saga fez quando vocês rodaram aí. Aí, o que ele faz? Ele tenta, o Saga tenta descobrir para quando cai a água da chuva, para onde que a chuva vai escoar. Sempre do mais alto para o mais baixo, né? E aí, seria isso, ó. Sempre, ela olha, aqui tem altitude 67. Qual dos que estão no entorno, os picos do entorno, que tem altitude mais baixa? É esse. Então, fala que vai escoar daqui para cá. E aí, vai fazendo esse raciocínio. E aí, ele vai falando, ó, esse está indo para cá, esse está indo para cá, esse está indo para cá. Qual que é a direção de escoamento? A partir disso, ele cria o que seria uma rede de drenagem. Só que essa rede de drenagem, para todos os pixels, né? Na verdade, a gente sabe que não tem rio em todos os lugares. Só na hora que está chovendo é enxurrada, né? Seria isso. Aí, né, ele vai contar assim, ó, tem tantas, aqui na cabeceira não tem nenhuma célula para trás. Aqui juntou duas, aqui juntou dez células para chegar aqui, né? E aí, ele fala, ele dá um valor, assim, ó, a partir de tantas células vai nascer um rio. E aí, fala assim, a partir do dez, aqui a gente vai desenhar um rio que vai gerar hidrografia. Seria mais ou menos essa ideia do raciocínio que está por trás, né? E aí? Vocês escolheram lá o valor cinco, né? Porque eu acho que dá cinco, não sei se está cinco quilômetros quadrados ou metros quadrados, mas assim, eu acho que deve ter mais para quilômetro, não sei. Tem que ver o que é, mas a ideia, esse valor que a gente coloca, ele é sempre, assim, um limite, se colocar a densidade de drenagem, justamente para falar de onde que começa a quantidade de rios. E aí, depois que ele gera, né, a hidrografia, ele vai lá, a partir daqui ele vai desenhando a hidrografia, né? Daqui, escoa para cá, porque é o mais baixo, depois para cá, e vai sempre seguindo o caminho mais baixo. E, aí aqui, né, eu já expliquei para vocês, e aqui, ele depois delimita a bacia hidrográfica. Pelo último lugar de saída do rio, ele vem para todos os lugares que ele está conectado e desenha um polígono que seria a bacia hidrográfica desse rio aqui que está saindo aqui na nossa área de estudo. E aí ele desenha a bacia hidrográfica, que é uma bacia hidrográfica, o legal, assim, tanto o rio quanto a bacia hidrográfica bate certinho com o modelo digital de elevação. Então, isso é uma coisa, né, que fica bem casadinha uma coisa com a outra. Então, provavelmente não abriu nada para vocês a visualização, criou só as camadas, né? Se vocês clicarem, por exemplo, no canal de drenagem, channel network, e vou em propriedades, a gente vai ter que atribuir qual que é a projeção. Porque nesse percurso de ir no Saga e voltar, perdeu a projeção. Talvez seja por causa disso, dessa mensagem que vocês colocaram, pode ser um bugzinho que ainda estão corrigindo, agora que migrou para o Saga 7, né? Mas a gente consegue mudar, a gente vem em fonte, e agora, realmente, aqui a gente pode colocar que é 31983, que a gente sabe. É nesse momento que a gente altera aqui. Lembra, quando a gente queria converter de um para o outro, a gente tem que exportar, né? Mas quando a gente sabe que está errado, a gente pode clicar aqui e colocar o correto. Aí ele vai aparecer no lugar correto para vocês. Vocês podem tanto clicar na setinha lá, deve ter já o 31983, ou clicar no globinho, igual vocês já escolheram projeção, vocês já sabem escolher projeção, né? Aí apareceu para vocês, é em todos que o Saga gerou. A gente vai ter que fazer isso em todos. Porque aí, quando colocarem certinho, vai aparecer a linha, né? É o arquivo vetorial, e vai aparecer a linha de drenagem para vocês. Aí. Quem já quiser ir, tiver adiantado, e quiser ir colocando, né, a projeção correta para cada uma das camadas, já adianta, né? Já adianta. Então, assim, vocês devem ter observado, né? Criou a rede de drenagem, né? Caiu certinho. Parece muito bonito. Mas é lógico, com certeza, olhando, teria que fazer uma validação em campo para saber se os rios realmente estão começando nesses locais, né? Porque, às vezes, teria que depois que editar e como... Alterando, né? A bacia hidrográfica, vocês veem, né? Que ela está... Ela é desenhada a partir do ponto que o rio sai da área mapeada, né? E aí ele vai e cria. Às vezes tem uns buraquinhos, tem uns lugares, né? Que, às vezes, tem alguma dificuldade de delimitar, que, às vezes, poderia ser editado depois também, né? Mas é legal para a gente fazer delimitação de bacia hidrográfica, né? Isso ajuda bastante. Você quer fazer na mão, interpretando o modelo de elevação digital, assim? Eu fazia isso, já fiz isso muito, né? Antigamente, mas... É, eu faço as curvas de linha, faço as curvas de linha. Isso, aí sai desenhando, né? Pois é, mas assim, é bem mais seguro e certeiro fazer desse jeito, porque sai automaticamente certinho, né? Divisa certinho. Bom, essa da distância ao curso da água de jusante que eu estava falando para vocês, né? Relacionado a... Por exemplo, a área de preservação permanente, né? Ou outros tipos de análise, né? A altitude da rede de drenagem que esse base leva é o seguinte, ele pega a altitude em cada ponto da rede de drenagem e assim, se tem uma elevação aqui e outra aqui, ele faz aquela interpolação linear, que aí ele faz, gradualmente muda até a elevação desse rio de cá. Gradualmente muda até a elevação desse rio de cá. Então, se tiver uma montanha no meio do caminho, ele não considera a montanha, ele pensa que está... que a água, né? Ela segue em linha reta de um rio para o outro, o nível da água. Isso é uma simplificação, com certeza, né? Da realidade. Mas, é... Isso, assim, dá uma ideia da questão de que... Qual que é o nível, por exemplo, para você... Que está ali, por exemplo, para a água, né? Subterrânea, seria isso. E aí, vou pedir para vocês para a gente pensar um pouco isso. A gente tem a altura do rio e a gente tem a altura do terreno, né? Do relevo. Tem essa distância vertical ao rio, que seria essa distância entre esse raster aqui e o modelo digital de elevação. Esse raster de cá, ele é essa linha aqui, né? A altura do rio. E aqui, a gente tem a altura real, né? Do terreno. E aí, vai ter essa distância vertical ao rio. Esse indicador, ele está sendo muito utilizado um tanto de aplicação. Por exemplo, desde ecossistemas, por exemplo, que lugares, por exemplo, que se o lençol freático está aqui, a árvore tem que, por exemplo, colocar a raiz até chegar aqui embaixo para beber a água, por exemplo, né? Ou então, por exemplo, risco de construção, áreas, né? Que o solo é solo muito brejado, úmido, né? E aí tem problema que pode ter risco de construção. Ou, por exemplo, risco de contaminação, né? Porque se o solo que o lençol freático está muito próximo, se tem a contaminação, a contaminação entra rápido na água, né? E vai embora. Risco de inundação, o pessoal coloca, né? Quando fez o São Bernardo, colocou, tipo, acho que, quatro, sei lá, metros acima do nível da maioria dos rios já é área de inundação. Quatro, né? Quatro, porque na hora que chove muito forte o rio sobe, pelo menos, muitos rios sobem. Estávamos no ATI, sobe, sei lá, dez metros. Isso varia de rio para rio. Mas, assim, já dá para a gente ter uma noção de risco de inundação a partir deles. Grande parte dos mapas de risco de inundação do IPT, da UFABC, a gente usa esse indicador para fazer o mapeamento. E serviços ecossistêmicos, né? Essa questão de margens de rio, que são importantes, né? Para filtrar a poluição, para manter a quantidade de água do período seco, né? Para a gente fazer isso, a gente pode usar a calculadora Rácer, do QGIS. Então, vocês podem ir lá no menu Rácer, calculadora Rácer, e vamos colocar, assim, o MDE 1 para 10 mil, a gente dá dois cliques, menos, a gente clica aqui no menos, a base do nível de drenagem. E a gente manda criar um novo, né? Eu coloquei REND, que é normalmente o nome que dá, que é High to the nearest drainage, Above the nearest drainage, né? Que é altura ao nível do rio. Você pode colocar outro nome aqui, se quiser. E aí a gente faz essa calculadora Rácer, né? O nível dos rios menos o nível da elevação do terreno. E aí a gente fica essa fórmula, né? O MDE menos... A saída seria a gente, o nosso nome. É, aqui você coloca uns três pontinhos, você vai escolher a pasta e o nome do arquivo de saída. Então, dá dois... Lembra sempre de não tentar escrever aqui, né? Vocês dão dois cliques aqui, clica aqui e depois dá dois cliques aqui em cima, né? Pra fazer a fórmula e ela ficar direitinha, não ter erro de escrita, tá? Deve ter dado um assim, né? Que vai de... É. Isso, aí vocês veem que tem o valor mais escuro próximo dos rios e o valor mais claro nos lugares mais altos em relação aos rios, né? Só isso. É só pra mostrar pra vocês como que calcula esse tipo de indicador. tem outras formas bem mais complexas de gerar isso, tá, gente? Que aí a gente vê a... Vai seguindo a rede de drenagem até chegar no rio. Esse é um jeito mais simples só pra gente fazer um exemplo em sala de aula, tá? Tudo isso que fez do básico do saga, se a gente fosse entrar na função específica, tem um tanto de opções que a gente não escolheu. A gente só tá vendo de uma maneira mais ampla, tá? Outra coisa é a curvatura, você gera curvatura de perfil, né? O valor da curvatura é o seguinte, zero se ela for planar, ou seja, se ela for... Ela pode ser tanto um planar reto quanto inclinado, mas ele é uma linha, uma chapa, né? O côncavo é quando ele faz essa curvinha assim, tipo pista de skate. E o convexo é quando fica parecendo uma meia laranja, né? E aí, a gente consegue interpretar dessa maneira. Então, de vocês, talvez deve ter dado com o motor de perfil algo desse jeito, assim, né? Que a gente vê assim, quando tá o valor positivo, fica mais clarinho, o topo do morro, né? Quando tá o valor negativo, provavelmente é a calha do rio, né? Que fica lá embaixo. E o cinza deve ser o quê? A encosta, às vezes a vertente, alguma coisa desse tipo. Então, pra que serve esse tipo de análise? Além da declividade, tem vários estudos que já mostram que áreas côncavas, elas têm muito mais chance de ter deslizamento de terra, elas acumulam umidade, porque a água acumula nessas bacias, né? Então, são lugares mais úmidos, lugares onde também não só a água acumula, mas ao longo da história geomorfológica, acumula mais sedimento. E esse sedimento com umidade é um sedimento que uma hora pode desbarrancar. Então, por exemplo, grota, né? É o que a gente vê grota. Área de grota, se o pessoal sai ocupando as áreas de grota, uma hora desbarranca a grota em cima das pessoas, né? Então, tem que tomar cuidado. E também, muitas vezes, na grota embaixo passa o rio. E aí misturar a umidade do rio com a inundação e na hora que chove aí que desbarranca tudo mesmo, né? Você queria perguntar alguma coisa? Você pode explicar essa diferença por favor? Ah, positivo. Está aqui em cima, negativo é côncavo, que são os mais escuros, positivo é o convexo, que tem essa formazinha, e o planar, que é o zero, próximo do zero, cinza, seria que ela faz como se fosse uma chave, que pode ser tanto uma planar de planície quanto pode ser o planar de uma encosta, né? Mas ela continua sempre na mesma declividade o tempo todo, ela não muda a declividade. Seria isso, certo? Vocês vão fazer a visualização 3D no QGIS. Então, a gente fez tudo isso em 2D, né? A gente pode navegar em 3D no QGIS. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a projeção do nosso projeto do QGIS em coordenada projetada em UTM. Porque o QGIS ele precisa entender as relações em metro na hora que a gente vai navegando. Então, se a gente vai no projeto, propriedades do projeto, não é propriedade de cada camada do projeto em geral, e a gente vai pedir, vai abrir a camada e a gente vai ficar SRC para ser essa que a gente está utilizando, 2000, UTM, zona 23, é um 31983. A gente precisa fazer isso antes para depois visualizar em 3D. Eles estão falando que depois as próximas versões do QGIS vai poder visualizar em graus ou em metros. por enquanto, só em metros. Conseguiram achar onde isso? Sim. Vem aqui, projeto, propriedades, abre janela, SRC, e aqui a gente vai mudar 31983 e selecionar ela. Quando digitar aqui, vai aparecer aqui embaixo, você dá dois cliques nela, seleciona. Certinho? Conseguiram achar? Aí, o de vocês já está instalado o QMAP Service? se já está, vocês já podem ir direto lá no Google Satellite. Pode aplicar no caso. Já pode para criar a camada da imagem de satélite. Porque a gente quer ver a imagem de satélite em 3D. Essa que é a ideia. Pode ser qualquer outra camada de informação. A gente poderia ver a hidrografia em 3D, ocorrências em 3D, qualquer coisa. Mapa de uso do solo que vocês fizeram na semana passada em 3D, qualquer coisa. Só para que, que normalmente a gente quer navegar vendo o que está acontecendo, o real, então a gente coloca essa imagem no fundo. Quem não tiver o QMAP Service, vai lá e, complementos, gerenciar, instalar complementos, instalar o QMAP Service, igual a gente fez naquela primeira aula, né? Então você tem que ir lá, gerenciar, instalar complementos, instalar o QMAP Service de novo, aí depois tem que lembrar de ir naquele, nas opções, no SET, e na aba mais serviços, para baixo, para puxar, né? Mas a gente fez isso na outra aula, né? O que é que você vai levar no Google, né? Isso. O seu já está, né? Já. Vou você ter lá. Isso. Você deve estar lá embaixo, você vai ter que desmarcar a visualização das outras coisas. Para você conseguir achar, porque ele está lá, ele fica lá embaixo. ou você sobe ela lá para cima, pode fechar, né? Ou você arrasta ela para cima, ou você desmarca a visualização das outras, tá? E agora? É. Então, a gente tem aqui, né, a visualização, todo mundo conseguiu visualizar a camada de satélite embaixo? Sim. Então, a gente vai aqui, exibir visualização de mapa 3D e mandar gerar uma nova vista em 3D. Aí ele vai abrir uma janelinha para vocês. A gente pode fazer várias janelas em 3D e gerenciar da mesma forma que a gente faz várias impressões, né? Se a gente aprender a fazer vários layouts e usar o gerenciador de layout, né? Você pode fazer várias vistas e ficar com elas gravadas no projeto. Mas a gente só vai fazer uma, né? Criar nova vista, vai abrir uma janela que talvez vocês vão ter que configurar para expandir a janela ou alguma coisa assim. Todo mundo foi exibir visualização nova vista do mapa e abrir uma janela. Pode ser que ela não ficou tão grande, né? Você tem que, às vezes, clicar na lateral e dar uma esticada nela, né? E aí vai ter uma opção de uma barrinha de ferramenta aqui e a gente tem que configurar, tá? Clica na ferramenta e clica em configurar. Estão seguindo, né? E aqui a gente vai falar assim, vamos visualizar o terreno a partir de uma camada rasta que tem altitude. A gente seleciona e fala. Eu coloquei só o SRTM, mas no caso seria SBCUTM de vocês, desculpa, mas qualquer SRTM daria, tá? Se vocês colocarem aquele ou outro mais detalhado, vocês vão navegar só na área detalhada, vocês não vão navegar em São Bernardo o campo todo. Mas tanto faz, faz diferença. Pode ser um ou outro. essa parte aqui de escala vertical e resolução é teste, tá, gente? Para ver o que fica melhor. Escala vertical é o seguinte, é o quanto que a gente vai esticar o nosso relevo para cima. Porque às vezes a nossa área tem tanta variação, tão pouca de relevo, se a gente fosse viajar pela Terra, que olhando parece que é tudo plano. Então a gente dá uma esticada para cima para a gente ver o relevo de verdade, né? E a resolução do mosaico é o... se a gente quiser navegar muito rápido usando pouco processamento do QGIS, a gente bota um pouquinho, 30 pixels, né? Mas se a gente quiser visualizar com muito detalhe o nosso relevo, a gente vai aumentando. Só que pode chegar a uma hora que o processamento fica muito pesado, tá? Então eu sugeri 5 e 200. E aí aplica. E aí vocês vão ver que a princípio não muda nada. Só na hora que vocês clicarem com a barra de rolagem do mouse e mexer o mouse e rolar, que vai mudar. Então se vocês quiserem clicar aqui, ó, nesses comandos aqui, também dá para mostrar. Normalmente a gente clica com esse botão do meio do mouse, né? E rola ele ou anda com o mouse que aí ele vira a tela, né? E aí a gente começa a navegar. E aí vocês podem clicar com o botão direito, o botão esquerdo para ver o que acontece. Um dá zoom, o outro anda para o lado, né? Aqui também vocês podem clicar aqui no lado para ficar navegando no mapa, aumentando, diminuindo zoom. se sumiu tudo. Se sumiu tudo, você sempre pode clicar aqui e voltar para a visualização inteira da sua área. Porque às vezes acontece, né? aí tem gente que gosta de ficar navegando, tá? Mas assim, não vamos gastar tanto tempo com isso, sei que demora um pouquinho até a gente pegar o jeito, mas vocês conseguiram ver em 3D alguma coisa, não conseguiram? Então é isso. É isso que a ideia era essa. Gente, o problema é esse. A gente coloca uma coisa com muito proscarga de processamento e às vezes dá umas mexidas, né? A voadora, assim, rápida, assim, sai voando bem rápido. O meu, por exemplo, ele fechou. O meu, saiu até do... É, então, às vezes a gente tenta... Às vezes a gente tenta... Mas talvez se a gente colocasse menos pixels aqui, poderia não... Porque rodar, né? Não... Poderia ficar melhor. Então talvez eu vou pensar nas próximas aulas diminuir a quantidade de pixels aqui. Salvar o projeto antes é uma boa ideia. Opa! Lá, lá. É, eu perdi. É. Tá, desculpa, gente. Quem... Quem fez o QGIS... Quem o QGIS fechou abre só o raster que... Algum raster de modelo de elevação ou que a gente gerou na aula ou que... Ou esses iniciais porque dá pra fazer atividade, não tem problema, tá? Que a última coisa que a gente vai fazer agora é que a gente vai fazer o perfil. Pro perfil você tem que ter pelo menos uma camada que tem um modelo de... Pode fechar se quiser. É só pra mostrar essa funcionalidade. Aí a gente escolhe uma camada que tenha modelo digital de elevação. Não é sombreamento, não é negrividade, é só altitude, né? Pode ser ou aquele UMDE de alta resolução ou pode ser o do SRTM. Tanto faz, tá? A gente vai clicar na propriedades dele e a gente vai entrar na informação que chama elevação. A gente vai falar pro QGIS. Esse raster ele é de elevação. E aí a gente clica, dá um tiquezinho aqui, representa superfície de elevação. Só isso. Só pra informar pro QGIS. Porque antes o QGIS sabe que é um raster com valor com valor no pixel. A gente não tá falando pro QGIS que é elevação. Professor, eu mostro a previsão só fechado. Pode ser fechado. Pode ser fechado. Não tem problema. Fechou meu, fechou tudo. Então abre de novo o QGIS e abre pelo menos um modelo digital de elevação pra você alterar a propriedade aqui. Algum deles tem na pasta inicial dos dados de aula. Pode abrir o MDE até o CSS-GIL. Tá? Tá. Colocou como elevação, né? marca lá. Elevação. Aí a gente vai em Exibir Perfil de Elevação. Ele vai abrir uma outra janelinha pra vocês. Ah, é. A elevação tá ok. Isso. Aí fecha. Ok. Aí vai agora em Exibir Perfil de Elevação. Tá? Perfil de Elevação. Quando abrir o de vocês ele já vai ter marcado aqui o modelo que vocês marcaram ele vai aparecer aqui. como elevação. Ele vai aparecer. Vai aparecer outras coisas. Se vocês quiserem colocar onde tem sei lá ocorrências ou qualquer outra coisa alguns ele vai colocar. Só não coloca as camadas raças. Ele coloca as camadas de polígonos. Aqui. Vitoriais. e aí a gente vai clicar nesse botãozinho aqui que é o de gerar o perfil. Pode ser um perfil reto ou vocês podem desenhar fazendo uma curva se quiser. Então vocês clicam aqui e desenham no mapa qual que vai ser o trajeto que a gente vai gerar o perfil. Quando vocês estiverem felizes com o trajeto clica com o botão direito do mouse no mapa que aí ele vai gerar o perfil pra vocês. Volta um pouco onde clica pra gerar o... É isso aí, tá? Esse aqui. Esse capturar curva. E aí você desenha no mapa em cima do modelo digital de elevação. É onde eu quero fazer o... O corte. Exatamente. E aí clica no lugar clica em onde se quiser clicar várias vezes fazendo um trajeto também dá. Clica com o botão direito pra terminar e aí ele vai aparecer aqui pra vocês. Olha. Só um pouquinho. E aí, gente, pra quem apareceu, se a gente tivesse, por exemplo, um mapa de polígonos de uso do solo, daria pra gente marcar ele e ele coloriria o nosso perfil com as classes de uso do solo, por exemplo. Mas a gente não vai chegar nesse nível de detalhe. Só pra falar que tem essas possibilidades de colorir o perfil com alguma classe, tá? E só uma coisa, esse perfil dá pra você imprimir? Dá, ele tem umas opções aqui de exportar como figura, PDF. DWG? DWG? Não, eu acho que não. Mas, é, por enquanto, tem a opção de figura, a não ser os formatos de figura, se tem alguma figura que é SVG, que se daria pra abrir vetorial. mas eu não testei pra ver. Agora, você poderia pôr, por exemplo, do lado do mapa, né? Sim, do lado do mapa. Exatamente. Fazer nesse perfil, tem essa informação. Mas, quando você está fazendo lá o layout do mapa, ali dá pra você fazer o perfil ou não? se você gravar como imagem, na hora de fazer o layout do mapa, você pode chamar uma imagem e colocar lá no lugar que você quer. Isso é legal. É, fica legal. E assim, dá pra expostar isso aqui como uma imagenzinha também, né? Sim. Claro, o projeto, expostar como imagem e mostrar isso aqui como uma imagenzinha pra colocar no cantinho do mapa só pra mostrar, né? Onde que está passando o perfil, esse tipo de coisa. Bom, gente, era isso.